Olá, mais uma vez no Passando pela Palavra, para abençoar o seu dia, para deixar o seu coração na Palavra de Deus e na esperança do Espírito Santo para um dia melhor, para um dia produtivo e para o novo do Senhor em sua vida. Nós vamos falar do livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13. Esta palavra, esta promessa é grandiosa e Deus está colocando esta bênção sobre as nossas vidas hoje. Diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O Senhor estava dizendo quem ele era. Hoje o Senhor vem na minha vida e na sua vida para dizer quem ele é em nossas vidas. E ainda ele vem dizer o que ele pode fazer sobre as nossas vidas. Quando ele diz aqui, antes que houvesse dia, eu sou, ele está dizendo para mim e para você, que ele é passado, presente e futuro. Antes que viéssemos a existir, antes que viéssemos a saber qualquer coisa, o Senhor já era, já existia, já tinha o seu domínio e o seu poder. Ele também consegue aqui nos maravilhar dizendo aqui, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Eu não sei onde você está hoje, eu não sei aquilo que você precisa vencer, eu não sei quais são os obstáculos que você precisa ultrapassar ou superar, mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor, em nome de Jesus, ele pode te fazer ali vencedor, ele pode ali te dar o resultado, ele pode te dar ali a vitória daquilo que você precisa. Por quê? Porque nada escapa das mãos de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas e hoje ele está no controle de todas as coisas, trazendo essa promessa na sua vida, para te levantar, para te dar esperança, para dizer que ele te ama, para dizer o quanto você é importante para ele, o quanto ele sonhou com você, ainda quando você estava no ventre da sua mãe. E ele termina esse versículo dizendo, agindo eu, quem o impedirá? Que você possa, em nome de Jesus, através do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que você possa agir neste poder e permitir que este Deus, este Pai, possa ali fazer o impossível sobre você. O impossível dentro da sua casa, da sua família, o impossível ali, nos seus negócios, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos. Hoje, eu não sei o que você precisa, mas o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco, durante esta palavra, ele sabe todas as coisas, abre o seu coração. Sabe por quê? Porque não basta saber o que Deus pode fazer, nós temos que viver aquilo que Deus pode fazer. Ele te chama hoje para viver este impossível, ele te chama hoje para viver esta realidade, desse Deus que pode todas as coisas. Não tenha medo, não temas. Jesus diz na palavra, não tem mais. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. E Deus hoje está dizendo, agindo eu, quem o impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus em sua vida. Se o Senhor disser sim, ninguém pode dizer não. Se o Senhor abrir uma porta de grandes oportunidades em sua vida, ninguém pode fechar esta porta. Não importa aquilo que venha contra você, contra a sua casa, contra o seu casamento, não importa aquilo que possa estar sendo projetado sobre você. O que importa é aquilo que sai do coração de Deus. Agindo eu, quem o impedirá? Deus te chama hoje para dar o primeiro passo. Como Pedro, quando Jesus estava andando sobre as águas, disse para ele, vem Pedro. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Deus também está te chamando para dar o primeiro passo. Nós só podemos viver o extraordinário e o impossível de Deus quando damos o primeiro passo. Quando assumimos o risco de deixar Deus conduzir a nossa vida. 1 Coríntios 2,9 tem uma promessa tão linda que eu quero fechar e deixar isso no seu coração. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Abra o seu coração para Deus hoje. Abra o seu coração para Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, que trouxe a você e a mim o direito da vida eterna e a salvação. Abra o seu coração, convide o Espírito Santo para fazer parte dos seus dias, para ajudá-lo nesta caminhada e vencer todos os obstáculos em sua vida. Deus diz hoje, agindo eu, quem o impedirá? Faça isso, faça essa oração. Pai querido, entre na minha vida. Haja na minha vida segundo esta palavra. Que o teu Filho Jesus possa entrar em minha vida e ser o Senhor e o meu Salvador. E Senhor, que o teu Espírito Santo dirija os meus dias, minhas horas e me dê as oportunidades para viver essa vitória. Faça essa oração, dê o primeiro passo, abra seu coração e deixe Deus ser o Deus Todo-Poderoso em sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus com esta palavra e tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Amém.